Por mais que eu procure meus anseios esconder, Há em mim vontades que contorcem meu querer. Tua santidade é só o que eu quero ter, Mas Senhor, como proceder? Se a noite às vezes o silêncio me seduz, E por torpes rumos meu coração me conduz, Uma sombra me persegue, mesmo onde há tanta luz, Me quebrando quando vejo sua cruz. Quero Tua voz ouvir, quando o vento vem me corrigir, Ensinando que preciso caminhar. Sem me importar por onde vou, de onde vim e porque só estou, Só preciso ter certeza que em mim tudo já mudou. Por mais que eu procure meus anseios esconder, Há em mim vontades que contorcem meu querer, Tua santidade é só o que eu quero ter, Mas Senhor, como proceder? Se a noite às vezes o silêncio me seduz, E por torpes rumos meu coração me conduz, Uma sombra me persegue, mesmo onde há tanta luz, Me quebrando quando eu vejo Tua cruz. Quero Tua voz ouvir, quando o vento vem me corrigir, Ensinando que preciso caminhar. Sem me importar por onde vou, de onde vim e porque só estou, Só preciso ter certeza que em mim tudo já mudou. Quero Tua voz ouvir, quando o vento vem me corrigir, Ensinando que preciso caminhar. Sem me importar por onde vou, de onde vim e porque só estou, Só preciso ter certeza que em mim tudo já mudou. Sem me importar por onde vou, de onde vou, de onde vim e porque só estou. Sem me importar por onde vou, de 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 onde vou. �amor de onde vou, de onde vou, de onde vou, de onde vou. Chap wool! Con Curva! sem me importar por onde vou, de onde vim e porque não vou favor ver辭 그러면. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto